O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom, grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. Justiça condena dois ex-secretários municipais de saúde do governo Rogério Cabral. Obras de ampliação das coberturas da Estação Livre começam na próxima semana. Ministério da Educação divulga a digitalização da prova do Enem e as dicas culturais na rede para o seu fim de semana. Quinta-feira, 4 de julho, está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite. A Justiça condenou dois ex-secretários municipais de saúde por omitirem informações ao Ministério Público do Estado. Rafael Tavares e Dagoberto da Silva foram gestores da pasta no governo Rogério Cabral. A decisão é do juiz Marcelo Alberto Villas, da 2ª Vara Criminal de Nova Friburgo, e foi divulgada no início da semana. De acordo com as informações, o Ministério Público do Estado pediu a Rafael Tavares e Dagoberto da Silva informações sobre um contrato firmado e depois rescindido com laboratórios de análises clínicas de queimados. Os dados iriam auxiliar a promotoria na apuração dos problemas em relação aos exames solicitados por pacientes do SUS, que deveriam ser oferecidos pela Secretaria de Saúde de Nova Friburgo. O MP acionou a Justiça após terminar o prazo de quase dois anos para a prestação das informações. Rafael e Dagoberto foram condenados à pena de um ano e seis meses de reclusão, que foi convertida em prestação de serviços à comunidade, além de multa no valor de cerca de R$ 6.900. Tentamos entrar em contato com os envolvidos e aguardamos o retorno. E mais uma vez, a antiga rodoviária urbana entra em obras. Na próxima segunda-feira, começam os reparos de ampliação das coberturas do local. Bianca Chabudé tem os detalhes. Olá, Paulo. Olá a todos que acompanham o Zoom TV Jornal. A Prefeitura anunciou hoje o início da construção da cobertura externa da estação livre. As obras começam na próxima segunda-feira, dia 8. De acordo com a empresa vencedora da licitação, as obras serão divididas em duas etapas, iniciando aqui pelo lado norte. Então, os passageiros que seguem para este destino terão que fazer o embarque e desembarque na rua 7 de setembro. Já os que seguem para o lado sul continuam embarcando e desembarcando aqui mesmo na estação livre. O novo projeto prevê a ampliação da cobertura até o local de embarque e desembarque dos passageiros. E também que três ônibus consigam estacionar simultaneamente em cada lado da rodoviária. A obra foi orçada em mais de um milhão de reais e faz parte do pacotão de obras anunciado pela Prefeitura em fevereiro deste ano. Tem que ver o que eles vão fazer, né? Se eles vão fazer certo ou fazer errado. Não diante fazer nada errado. Tem que pegar o dinheiro e fazer alguma coisa se é. A pessoa fica na rua e não tem nada cobertura, não tem nada rodoviário, não tem nada. Tem que cometer e fazer. Tem que pegar o dinheiro e fazer. Bom, eu acho bom, porque pelo menos os passageiros não vão ficar tomando chuva. Porque quando chove, a maioria tem que ficar na chuva, porque o espaço é muito pequeno. Então, para mim, eu acho ótimo. Mas outras pessoas também que ficam na chuva e que dependem da condução. Está errado, está tudo errado. Quem sabe está tudo errado? Botar a rodoviária que virou a rua e o povo no tempo. Porque ela não foi feita para isso, para virar a rua. Quem não está vendo o que é isso? É uma ótima ideia, né? Porque quando chove, fica todo mundo exposto ao tempo aí, né? Então, eu acho uma boa ideia da prefeitura fazer essa cobertura aí. Muito bom mesmo. Aparentemente, eu acho bom. Porque as pessoas ficam aqui no tempo, na chuva. Mas, de outro lado, tira a estética da rodoviária pela maneira pela qual ela foi feita. Se pudesse fazer as baia antigamente e as pessoas estarem aqui dentro da rodoviária, seria muito importante. A prefeitura informou também que os ônibus das linhas Sítio São Luís, Granja do Céu, Cascatinha e Vargem Grande, que passavam pela rua Dante Lajinestra e seguiam para o ponto da Igreja Matriz, a partir de segunda-feira farão seu primeiro ponto no lado sul da Estação Livre, seguindo depois, normalmente, o seu itinerário. E no próximo bloco, o Ministério da Educação quer digitalizar a prova do Enem. A gente volta já. Chegou o arraiado, o varejão da construção. A sua maior opção na hora de construir ou reformar. Venha conferir as nossas promoções. Telha Brasilite Original, apenas R$ 14,90. É isso mesmo, telha Brasilite Original, só R$ 14,90. Aproveite as ofertas do arraiá e faça a sua obra. Massa Corrida Barrica, R$ 19,95. Forro PVC, R$ 10,90 um metro quadrado. Tijolo de vidro, R$ 9,80 a unidade. Só no arraiado varejão da construção que você vai encontrar uma oferta assim, uai. E ainda com facilidade do pagamento e entrega rápido em toda a região. Uai, senhor, aproveite a maior variedade de piso e revestimento da região. Material pra pintura em geral. Além de uma linha completa de produtos pra deixar sua casa como você sempre sonhou. Não perca tempo e venha correndo pro varejão da construção. Preço bom! Primeiro Friburgo Rock Festival apresenta Raimundo os 25 anos. Neste sábado a partir das 5 horas na quadra da Imperatriz Jolaria. Evento totalmente beneficente. Garanta já seu ingresso. Primeiro Friburgo Rock Festival. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano Sabe está em sua vida. A todo momento o Plano Sabe só pensa em você. Todos os dias o Plano Sabe está em sua vida. A todo momento o Plano Sabe só pensa em você. Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca tvzoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 25219943. Uma massa de ar polar intensa chegou ao sul do Brasil e se aproxima do sudeste e centro-oeste, derrubando as temperaturas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há risco de neve para o sul e geada nos pontos altos aqui do sudeste. A partir de amanhã, o cenário já muda na capital do estado e a gente deve começar a sentir os efeitos dessa mudança de tempo no sábado. A gente confere a previsão do tempo para amanhã aqui em Nova Friburgo. Sexta-feira de sol com muitas nuvens, aumento da nebulosidade e pancadas de chuva no final da tarde. Mínima de 11 e a máxima de 17 graus. E falamos no Zuntv Jornal de ontem sobre a impressão do Exame Nacional do Ensino Médio. O Ministério da Educação anunciou agora que em 2020 o Enem será aplicado de forma digital. Em primeiro momento, a prova será realizada em 15 estados e a adesão será opcional na hora da inscrição, até chegar ao total de 50 mil candidatos. Quem tem mais informações é Alice Vandrovski. Pois é, Paula. No próximo ano, o Enem em formato digital será realizado em dois domingos como regular, porém em dias diferentes. Tanto as provas objetivas quanto a redação serão feitas digitalmente e a ideia do MEC é aumentar progressivamente o número de aplicações do vestibular nos próximos anos até 2026. Quando, segundo o presidente do Inep, Alexandre Lopes, o objetivo é de que as provas sejam feitas por agendamento em diversas datas do ano. Para quem for fazer o Enem esse ano, não há preocupações, pois não ocorrerão mudanças. As possíveis datas para a primeira versão digital do Enem são os dias 11 e 18 de outubro de 2020. Além disso, o Inep informou que caso ocorra problemas de infraestrutura ou de logística durante a realização da prova digital, o candidato terá chance de fazer uma reaplicação em papel, já que esse ainda é um projeto piloto. Alice Vandrofski para o Zoom TV Jornal. Questionamos ao Instituto como tantos candidatos, cerca de 6 milhões que anualmente fazem a prova, terão acesso a computadores e a internet durante esse processo. Em nota, o Inep disse que não haverá compra de equipamento e que irá contratar uma empresa aplicadora para o Enem Digital, que atuará em unidades de ensino ou em locais com a infraestrutura necessária. Em localidades mais distantes, com restrições no acesso à internet, serão adotadas soluções específicas, o que não foi mencionado pelo órgão. O Enem Digital vai permitir a utilização de novos tipos de questões, com vídeos, infográficos e até com a lógica de games. E a gente vai ver como vai ficar isso na prática. E você, não saia daí! A gente volta no próximo bloco com as dicas na rede para o seu fim de semana, em instantes. Nova Friburgo Mais Verde Vamos economizar energia! Escolha sempre aparelhos que economizem energia com a classificação A. Após recarregar o celular, não deixe o carregador na tomada. Retire da tomada os aparelhos que não estejam sendo utilizados. Sempre que sair, apague todas as luzes e desligue todos os aparelhos. Aparelhos ligados em modo espera podem representar um consumo de até 12%. Vamos pensar mais verde! Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio é BMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma, venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. A todo momento, o plano sabe só pensa em você. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. A todo momento, o plano sabe só pensa em você. Plano sabe, o seu amigo de todas as horas. Na hora de imobiliar o seu lar, não deixe de visitar as lojas rei dos colchões. Aqui você encontra os melhores preços. São duas lojas para melhor atendê-lo. Com o maior estoque da região. Trabalhamos com colchões sob medida, com grandes marcas como Castor, Ortobom, Zarbi e Rondomóveis. E agora uma parceria exclusiva na região. Revive Colchões. Beleza, tecnologia e conforto para o seu sono perfeito. Parcelamento em até 12 vezes no cartão. E condições especiais para o pagamento à vista. Visite as lojas rei dos colchões. Nova Friburgo exporta talentos em diversas áreas. Na música, Bill Hagen. O friburguense premiado, que mora há sete anos em Nova York, volta à sua terra natal para um encontro de muito canto, coral e troca de experiências. Voltamos com Alice. Olá, Paula. Pois é, o Masterclass Internacional de Canto Coral acontece aqui em Nova Friburgo. E eu estou com o próprio Bill Hagen para explicar um pouquinho sobre o evento. Primeiro, conta um pouco para a gente da sua carreira, Bill. A minha carreira foi o seguinte. Eu fui na CIDI Criada aqui em Friburgo até os 20 anos. Aí depois eu fui para o Rio estudar meu bacharelado em canto. E fiz também licenciatura. E também fiz um mestrado em práticas interpretativas. E há sete anos atrás surgiu a oportunidade de eu ir para Nova York para estudar um pouco mais. E aí eu peguei a oportunidade. E hoje em dia eu moro em Nova York. Eu fiz o meu segundo mestrado em composição musical. E hoje em dia eu trabalho com canto, coral lá em Nova York. E moro lá já desde 2012. Pois é. Agora falando um pouco sobre o evento. Conta para a gente o que é esse Masterclass e o que vai ser abordado. Olha, no Masterclass a gente vai trabalhar com técnica vocal. A gente vai falar sobre canto, coral. A gente vai ter acesso a arranjos novos que a gente vai colocar também. Todo mundo que for chegar e que estiver interessado em aprender um pouco mais sobre canto, coral. Eu vou dividir um pouquinho da minha experiência desses mais de 20 anos de carreira que eu tenho. E da experiência que eu estou adquirindo também em Nova York. A gente vai ter um good time, como eu diria. A gente vai se divertir, vai ser muito legal, vai ser informativo. Vamos falar sobre saúde vocal, vamos falar sobre teoria musical e percepção musical. E vai ser bem legal. Estou preparando bastante coisa. Acho que as pessoas vão gostar. Bem legal. Vai ser um dia totalmente dedicado à música, né? Então, conta para a gente quem pode participar e como participar desse evento. Bom, para participar desse evento, basta mandar um e-mail para mim. O meu e-mail é contact, que a palavra contato em inglês seria c-o-n-t-a-c-t arroba billhagen.com, que é o meu nome artístico. Manda um e-mail para mim dizendo o seu nome. Olha, eu gostaria de participar. Por favor, segura uma vaga para mim. Porque o espaço é limitado e a gente gostaria de saber com antecedência quantas pessoas vão aparecer. E já tem bastante gente se inscrevendo. É só você mandar o e-mail e no sábado, dia 6 de julho, das 2 às 7, a gente está lá te esperando de braços abertos para a gente cantar um pouco. Então, para fechar agora, chama o pessoal de casa, falando onde vai seu local, a hora certinho, fazendo um convite para esse evento. Tá bom. Gente, se você está interessado em canto coral, se você gosta de música, se você quer aprender um pouco mais sobre cantar, canto coral e percepção musical, é só dar uma chegada na escola, oficina escola de arte, que fica na Praça Getúlio Vargas, no prédio do antigo fórum. Vai ser sábado agora, dia 6 de julho, de 2 da tarde às 7 da noite. Nós vamos passar uma tarde e início da noite com bastante música, bastante conhecimento e eu espero vocês lá. Muito obrigada, Bill, pela sua participação, que seja um ótimo evento e eu volto aos estúdios. E o fim de semana vai chegando e tem as dicas culturais na rede com a jornalista Sheila Santiago. Música, teatro, exposições e muito mais na cidade e região. Boa noite, Sheila. Boa noite. Ai, que maravilha. Parece que o mês de julho será bem agitado. Ó, amanhã, dia 5 de julho, tem estreia do Cantoria e Poesia. A cantora Beth Babo e o poeta Sérgio Bernardo se juntam em um projeto no qual as canções e os poemas vão se entrelaçando, a fim de compor uma teia formada por grandes obras de autores universais. O evento acontece às seis e meia da tarde na rua Monsenhor José Antônio Teixeira 25 Loja A, no centro de Nova Friburgo. Na semana passada, falamos sobre o Grupo Cultura de Samba, lembra? Eles se apresentaram em São Pedro da Serra e agora é a vez de Rio das Ostras conhecer o trabalho. Uma noite em Vila Isabel, homenagem aos grandes sambistas e personalidades do mítico e boêmio bairro de Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. No repertório, músicas de Noel Rosa, Martinho da Vila, Luiz Carlos da Vila e grandes sambas de enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Isabel. Então é isso, dia 6 de julho, sábado, às 8 da noite, no Teatro Popular de Rio das Ostras, Avenida Amazonas, sem número ali no centro. No sábado, dia 6, mas por aqui, em Nova Friburgo, será realizado o primeiro Rock Festival. O evento acontecerá na quadra da Escola de Samba Imperatriz de Olaria e os portões serão abertos às 5 da tarde. Embora o evento seja pago, os organizadores determinaram que só participa da festa quem doar um quilo de alimento não perecível ou um agasalho, que vai beneficiar a Pai, a Casa dos Pobres, Laje e Pestalozzi. Na programação, Raimundos. A quadra da Imperatriz de Olaria fica ali na rua Manuel Lourenço Sobrinho, 26, em Olaria. Os ingressos estão sendo vendidos na rua Dante Laje Nestra, número 30, loja 9, na rua Monsenhor Miranda, 20, loja 8, e na Monte Líbano, número 1. Tudo ali no centro da cidade. Domingo, dia 7, tem a segunda edição da Feira do Comércio de Bom Jardim, um evento idealizado e organizado pelo Conselho Municipal de Turismo de Bom Jardim. A FECOM BJ começa às 10 horas da manhã e vai até às 7 horas da noite no Galpão Cultural Margarete de Jesus. A feira reunirá diversas marcas da cidade em um único espaço para promover uma espécie de liquidação de produtos e serviços do mercado local. E uma programação cultural com muita música, dança, teatro, atividades esportivas, brinquedos, oficinas e muito mais. Inclusive, contação de histórias viajantes com Marisa Maia, às duas e meia da tarde. Também faz parte da programação o roteiro Eco Rural de Ciclismo de Bom Jardim. A atividade terá início às 7 horas da manhã do domingo, saindo ali do histórico Galpão Cultural Margarete de Jesus, no centro de Bom Jardim, seguindo em direção ao banquete, passando pelas localidades rurais da antiga Buracada, Silveira, Retiro e retornando ao ponto de partida pela antiga linha do trem, que liga o terceiro distrito ao centro. Aqui em Nova Friburgo, no domingo, acontece o Festival de Esquetes, aquele festival competitivo de cenas curtas de teatro. Isso a partir das 6 horas da tarde, no Teatro Municipal, ali da Praça do Suspiro. As senhas serão distribuídas com duas horas de antecedência. Na Câmara Municipal de Nova Friburgo, na segunda-feira, dia 8 de julho, às 6h30 da tarde, será debatida a construção do Sistema Municipal de Pesquisa, Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo. O objetivo é tornar a cidade um polo de inovação do interior fluminense. No dia 9 de julho, terça-feira, a partir das 7h30 da noite, no Chacai, no Cônigo, mais o encontro do tradicional Clube de Jazz de Nova Friburgo. O palestrante será Paulo Xavier, que fará uma apresentação ao vivo, com violão e voz, abordando o tema A Influência do Jazz na MPB. No primeiro dia do Festival de Inverno de Nova Friburgo, dia 10 de julho, quarta-feira, às 3h da tarde, haverá música na Avenida Alberto Browne. Já às 7h da noite, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, a abertura da exposição Interior, Expressões Poéticas. Diana Segal, Anitta Fison, Anitta Bringuente, Celso Bonfim, Maria Mandala e Maria Paz Leme. Às 8h30 da noite, a apresentação da Camerata Laranjeiras, com direção artística de Gabriel Valan e Gibran Moraes. Você pode continuar acompanhando as dicas culturais, aqui pela TV Zoom, ou nas redes do Culturanfe, Instagram, Facebook, site, YouTube, Twitter, enfim. Na Rede com Sheila desta semana, entrevista com o gestor ambiental Ramon Zito, falando sobre os guardiões do destino do lixo. Tchau! Obrigada, Sheila, até a próxima semana. E o Zoom TV Jornal de hoje fica por aqui. Outras informações no aplicativo TV Zoom e nas nossas redes sociais. Todos os detalhes desta edição. E mais no portal tvzoom.com.br. Uma boa noite para você e até amanhã. As reportagens desta e de outras edições do Zoom TV Jornal, você assiste no aplicativo TV Zoom. Zoom TV Jornal, oferecimento Varejão da Construção, preço bom, Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. Chegou o Arraiá do Varejão da Construção. A sua maior opção na hora de construir ou reformar. Venha conferir as nossas promoções. Telha Brasilite Original, apenas R$ 14,90. É isso mesmo, Telha Brasilite Original, só R$ 14,90. Aproveite as ofertas do Arraiá e faça a sua obra. Massa Corrida Barrica, R$ 19,95. Forro PVC, R$ 10,90 um metro quadrado. Tijolo de vidro, R$ 9,80 a unidade. Só no Arraiá do Varejão da Construção que você vai encontrar uma oferta assim, uai. E ainda com facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Uai, sou, aproveite a maior variedade de piso e revestimento da região. Material para pintura em geral. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias o Plano Sabe está em sua vida A todo momento o Plano Sabe só pensa em você Plano Sabe o seu amigo de todas as horas Estamos nos renovando para levar o melhor até você Mais comodidade, mais conforto, mais variedade Aproveite, a Giga Pharma, agora sob nova direção Tem tudo o que você precisa E com um precinho que faz bem para você O melhor atendimento Os melhores medicamentos E uma completa linha de produtos para a sua beleza Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade Aqui tem muito mais vantagens Giga Pharma Venha ser Giga Porque cuidar de você é o que nos move Muitos anos de trabalho